E aí pessoal, mais um vídeo para o canal e nesse vídeo da série jogadores que você precisa ter no seu time ou que você pode estar utilizando no seu time aí depois de um tempo aí faz tempo que eu não posto vídeo sobre futebol peço se inscrevam no canal, deixe um like, deixe um comentário se quiser ver vídeo mais sobre futebol voltei a jogar porque apareceu novas cartas e fui testar né vamos indicar aqui, vamos começar pelas cartas que você tem aí provavelmente tem, conseguiu aí, o jogo deu, esses jogadores o primeiro destaque aí que eu diria é o Mbappé, agora que ele foi para o Real Madrid o jogo tende a dar uma melhorada, o marketing do Real Madrid esse Mbappé aqui, o jogo todo mundo tem né, de certeza e você pode usar aí, está melhor que, tem uma melhorada né, tem um buff né eu tenho tomado muito gol desse cara aqui então eu coloquei aqui, está na reserva aqui né mas aí eu ponho no segundo tempo que eu consigo matar o jogo às vezes está 1x0 e eu consigo matar o jogo então o Mbappé é uma indicação de carta aí ah, o Messi, vamos para a segunda carta aí que também, ele tem esse Messi também, esse Messi aqui eu testei, estava bem até, até aparecer esse Messi aqui esse Messi aqui também, depois do título né, da Copa América esse é depois do título aquele, esse aqui é o, é antes do, começo do campeonato antes da Copa América, está gordo e depois da Copa América está magro esse aqui joguei, testei, está melhor, essa cartinha aqui está melhor que essa carta aqui ó melhor que essa carta aqui, certeza e melhor que, cadê a outra? Ih, está lá para baixo então indico essa carta também que você pode ter aí está utilizando Messi, atacante pivô, ó pelos lados, itália e coisa e finalização, ó curva, é aquela coisa né o Messi, ó, aceleração né, com a bola e velocidade está fraco né mas com a bola, o bicho corre o Lamini Amal veio aí né, ganhou a Eurocopa mas é, eu estou, está ali no banco né eu testei ele, mas eu não indicaria mais fica aí no banco né eu indicaria mais como ponta direita não sei se essa carta aqui também você pode ter porque foi nas boxes que tinha o Saka né é um bom jogador aí pelo lado direito velocidade, cara, muito boa desde o Saka o drible razoável, curva razoável mas é, ó, velocidade, ó, 90 e melhor que o Messi aí, ó velocidade e aceleração 95 muita velocidade, ó, tem um passe razoável finalizão razoável, tudo razoável pra frente, ó então eu indicaria esse Saka aqui show time né, eu coloco no segundo tempo tem feito a diferença é, tem essas, as cartas ah, tem do Arsenal esse aqui, o Jorginho estou dando oportunidade é, porém é, eu estou pensando em mudar porque o Jorginho tanto o Jorginho, esse Jorginho aqui como o Kimmich esse Kimmich aqui também é, já estou achando que não é lá essas coisas não eu estou achando se você for pro Kimmich eu estou achando que cadê aquele Kimmich eu tenho um Kimmich passou já é aquele Kimmich do Bayern de Munique com ímpeto ah, esse aqui, ó esse aqui eu acho melhor que esse aqui, ó esse do contrato selecionado esse, porque deve ser por causa do ímpeto, né e também esse Kimmich do contrato selecionado ele veio meio bichado esse aqui esse aqui tá meio bichado esse cara aqui que segundo tempo zero, mano tanto que eu já já deixo esse Kimmich aqui, ó do Bayern muito melhor aí do da colaboração com aquele desenho lá com ímpeto, né também, né diferença, né isso aí mas é eu acho que esse do contrato selecionado abaixo do do esperado né esse aqui do Bayern eu indico é Rubens Rubens Neves esse cara aqui veio também muito bom esse cara aqui, ó orquestrador ele tem um passe muito bom ó tô usando de MRG ele tem talento defensivo muito bom então eu indicaria resistência 93 força do chute 92 tô utilizando ele aqui como MRG ele faz posição de volante faz volante faz porém é não é ele não é tão bom quanto o Rodri cara ele não não é tão bom quanto o Rodri não tem como o Rodri ali na cabeça da área então eu indicaria ele como um MRG aqui no máximo um segundo volante mas mais pra frente aqui, ó mais pra essa região aqui, ó se quiser pôr ele mais pra frente melhor ainda que ele ter um chute bom pode ir pra frente, né eu achei razoável eu indicaria esse Rubens Neves cara gostei da gameplay dele cara controle de bola razoável condição firme ó, passe mas pelos passes, né e força do chute é qual mais outra cartinha ah, o Laporte eu pus aí também tava precisando de um zagueiro é veio também o Laporte ele tem ó, tá lendo deficiável razoável 94 desarme 94 agressagem 91 defensiva é salto 90 contato físico 88 então às vezes meu zagueiro cansa e ele é defensor criativo, né pode entrar aqui no lugar do Saliba apesar que caiu o overall mas às vezes no final do jogo eu faço o que? põe o Laporte aqui põe o Saliba pra sair mais e centraliza o Laporte muito bom e aí fecha fecha a chave aqui ó fechou fechou acabou que mais de jogadores que veio que eu posso indicar mas basicamente são esses jogadores que eu indico né temos aqui quem mais que eu vi que eu ganhei ó o Cucurela Cucurela também vou testar ele é um destaque por causa não sei os caras estavam vaiando ele aí o jogo todo não sei porquê alguma coisa Harvard esse aqui não Harvard não indico e ainda faltou falar do no 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 desde aquela época eu falei não utilizei ó o Theo Hernanes Theo Hernanes também é aqui ó daquelas é como se fala dos packs né ó Theo Hernanes faltou Theo Hernanes quem mais Theo Hernanes faltou mano tem jogador mais jogador ó o Nhaque Williams aí ó se destacou né na na Espanha Nhaque Williams também pra você ficar de olho Theo Hernanes eu acho que também é uma cara que dá pra usar e também o faltou aqui esse Modric aqui esse Modric que tá na loja lá do na loja de que eu fiquei falando tanto né que não vinha nenhum jogador aí os cara colocou esse Modric lá mano então depois eu vou testar tendência de que esse Modric que esteja melhor que esse Kimmich aqui ó esse Kimmich do contrato selecionado esteja melhor e também o Jorginho que eu também não falei mas tanto esse Kimmich como o Jorginho eles estão mano segundo tempo zero mano cansaço mano os caras esgotados velho os caras cansam muito rápido esses caras aqui ó tanto Kimmich e o Jorginho também e o Jorginho também com ímpeto mas que ímpeto esse que o cara também ó mano o Theo Hernandes cara vamos fazer nem quanto o Theo Hernandes pega de overall vamos pôr uns treinos nele pra fechar o vídeo com chave de ouro Theo Hernandes ixi acabou os treinos ah esse aqui até acaba vamos ver pronto foi todos meus treinos mas vale a pena aqui porque eu tô precisando de um lateral esquerdo Theo Hernandes vai até quando 95 ó melhor que o que o Davis fica a dica aí pra encerrar o vídeo beleza espero que tenham gostado é se inscrevam no canal deixa um like deixa os comentários esses são jogadores aí que eu indico pra vocês ter né é fica a dica os mais aí é é mesmo o Mbappé né esse da França veio de graça esse Messi aqui né esse Messi da Espanha mais o Laporte e o esse saco aqui também e é basicamente é isso tanto esse Jorginho como aquele Kimmich que eu falei do contrato adicionado segundo tempo zero né e é isso beleza inscrevam no canal deixa o like deixa o comentário falou até mais